Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Gente, nós estamos aqui na produção. Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro. O feriado aqui de carnaval, o feriadão. A gente não vai fazer feriadão, a gente vai trabalhar. Temos encomendas de salgados. Hoje é sábado e domingo, segundo a gente vai estar de folga. E vou mostrar pra vocês um pouco dessa rotina. Vou tentar gravar o máximo que eu posso, porque tá corrido, mas eu quero aí mostrar. Agora aqui já são 10h30, estou colocando salgados pra assar, fazendo massa aqui também. Então, fica comigo nesse vídeo aí. Já se inscreve, dá o seu like e bora lá! Eu tô fazendo uma massa de salgados. Eu já fiz os assados, vou começar a assar e já tô produzindo os fritos. Essa daqui é a massa básica. Aqui na mesa tem padinhas, pronta para serem assadas. Os folhadinhos de... Esse daqui é o folhadinho de calabresa e esse folhadinho de abacaxi. Então, já tinha feito os assados e comecei a fazer a minha massa básica pra eu conseguir fazer os fritos. Fritos eu tinha risoles e também travesseirinho de presunto e queijo. Então, nesse dia, nesse sábado, a gente tava bem corrido, como eu falei pra vocês. Eu não consegui gravar um pouquinho, mas as minhas equipamentos eram 500 hogares. E também o bolo que eu tinha, 4 bolos pra esse dia. E no dia anterior eu também tive encomenda, gente. Então, tava bem correria aqui. Me conta aí como é que tá o feriado de vocês. Tá corrido ou tão descansando? Deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber. Aí, então, a minha massa pronta. Passei no cilindro e já comecei a fechar os risoles dessa massa, da massa básica. Tá? Pra quem quer aprender, essa massa tem aqui no canal. Então, já fui fechando os risoles e assim fomos fazendo a produção aqui. Eu tava na produção, meu marido tava pra mercado. Então, bem corridinho aqui nosso sábado. E no sábado, no domingo, também a gente vai ter encomenda. Nesse dia eu tô gravando ali no sábado, dia 18. E no domingo eu ainda vou ter encomenda. Só vamos descansar mesmo na segunda-feira e na terça do feriado de carnaval. Bem corridinho aqui. Então, gente, aí já fazendo os risoles eu tinha que fazer dessa massa aí 200 salgados. E vocês viram que eu passo no cilindro. Então, no cilindro me dá muita agilidade pra eu fazer os salgados como foi feito praticamente no dia. E aí, já enquanto eu vou fazendo os salgados lá, eu já vou assando, né? Então, coloquei no forno baixo, na temperatura baixa, se não muito alta, pra ele assando devagarinho. Enquanto isso, eu ia fazendo lá. E assim, gente, aqui não para. Bem corrido. Correria dia de encomenda. Então, eu consegui gravar. Achei que eu não ia conseguir. Mas consegui mostrar um pouquinho da rotina pra vocês. Nossa produção. É claro que não consegui mostrar tudo, né, gente? Porque quem trabalha com salgados e bolos sabe como é que é, né, pessoal? É dia de encomenda. Tem horário que os clientes vêm buscar. Eles marcam horário. E pra não atrasar, a gente tem que dar foco. Tem que estar com foco total nas encomendas. Aí, meu marido chegando lá com as compras que ele fez na casa do confeiteiro. Ele foi comprar as caixas. Enquanto isso, eu na produção aí, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. E ativa o sininho das notificações aí pra dar uma força aí pro canal. Gente, aí eu fiz a massa... Daquela massa básica, fiz os 200 risoles. Tá? Daí é fritar. E finalizando as encomendas. Começando a arrumar aí nas caixas dessa forma. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.